A sequência do mandato, nós vamos dar continuidade a esse trabalho todo que a gente vem fazendo em cima do turismo, do esporte, da cultura, do desenvolvimento econômico, buscando alternativas para Caxias do Sul se desenvolver cada vez mais em três áreas que a gente considera de extrema importância. Eu tenho convicção de que a Festa da Uva é uma grande oportunidade para que a gente possa desenvolver o turismo nas suas mais variadas vertentes. Nós temos aqui vinícolas, cervejarias, patrimônio histórico, turismo religioso, turismo esportivo que a gente deve explorar em Caxias do Sul porque muito movimento vai acontecer na cidade nos próximos meses. Então, eu tenho convicção que a permanência nessas pautas, tanto da cultura como do esporte, do turismo, elas acrescentam para a cidade, elas geram emprego, geram desenvolvimento econômico, geram renda para Caxias do Sul e para os seus moradores. Então, nós vamos manter essas pautas cada vez mais fortes, cada vez mais determinadas a fazer com que essas pautas evoluam em Caxias do Sul, mostrando essa realidade para a cidade e a importância que elas têm dentro do município. Então, a nossa sequência até o final do ano agora é fortalecer isso e mostrar o impacto que elas têm na sociedade, gerando, inclusive, inclusão social para Caxias do Sul. Se você quer acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, do mandato, Instagram, arroba F. Grêmio Maier, nas outras redes sociais também, e o WhatsApp, 549-9967-5665.